E aí galera do YouTube, é o Augusto Andrade com mais um vídeo no canal. Vamos lá galera. Esse game aqui, Mobile Hero, ele usa os personagens do Mobile Legends, que eu também sou fanzaço de jogos direto. Embora eu não grave, quem sabe como é que é né, minha internet não é tão boa assim, então a gente fica só jogando offline mesmo. Offline que eu falo eu não gravo, não gravando, é somente jogando casualmente. Vamos lá, Laila. Boa tarde senhor Tigreal. Então eu sou Tigreal? Não, sou não. Boa tarde minha querida menina, o senhor Roni me enviou para acompanhá-la até as florestas de Jade. Se encontrarmos algum perigo na estrada, apenas se esconde atrás de mim, eu posso cobrir essa pequena estatura com o meu corpo. Ahahaha. Preciso encontrar o que estava hoje na floresta de Jade, para consertar completamente o meu canhão mágico, para que ele não funcione novamente. Para que... Hã? Para que ele não funcione novamente ou para que ele funcione novamente? Sei lá. Iniciar. Vamos iniciar a campanha aqui. Tem que tocar aqui? Toquei, pô. Aí ó. Tá bom. Primeiro machado de sangue. Embuste da Jade púrpura para purificar o canhão maléfico, Laila e Tigreal foram para a floresta de Jade. Mas eles... É, obrigado aí. Obrigado mesmo. Tá. Pô, não. Inimigo. Preciso configurar meu esquadrão. Começar. E eu me encarrego no dano na parte de trás. Beleza. Tigreal está na frente, me protegendo. For honor. Sai. Entre na batalha. Beleza. Vamos sentar ali a porrada nos caras aí, nos carinha aí. Bora. Não sei se a internet for operar, né? Tem que saber que eu estou suando já. Não sério, é isso? Boa... Bora gente boa. É, acho que não vai não, hein. Vou começar a batalha, rapaz. Agora começou, beleza. Vamos lá. Pancato tá estancando, pancato tá estancando Vamos lá, vamos lá Mita porrada no cara Mita porrada aí no cara Você pode bater energia durante a batalha Uma vez que está cheio O ultimate pode ser liberado Beleza Tá lá meu filhão Isso aí Isso aí Foi Vitória Vamos lá Só que para continuar Ganhei o Cyclops Beleza Ok Isso aqui é o que Continue Tá, vamos continuar Deixar que precisa juntar a batalha também Ah, tinha o papel de trás Para que o ultimate serve Ter todos Mais inimigos Tá, aqui Foi né Vamos começar Vamos começar né Alenga, alenga na internet Padrão Agora foi uma rápida Ainda bem né Vamos lá Quem vai ser primeiro Esse grau tá apanhando Que nem o condenado Vai Uhul Foi Show de bola Conseguindo vencer mais essa galera Vai tá no comecinho também Ih rapaz, bugou Esse barco deu ruim aqui hein Eu vou colocar aqui Tchau 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 Obrigado.